Você quer falar de amor? Fale suavemente E quando fizermos amor? Faça bem consciente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor estão cicatrizando Por isso eu te peço não brinque com meu sentimento Pois o velho amor me deixou um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo De amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado com meu coração Mas eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo Para eu me entregar Mas eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Por isso eu te peço não brinque com meu sentimento Por isso eu te peço não brinque com meu sentimento Pois o velho amor me deixou um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta Um novo fracasso Porque eu te peço não brinque com meu sentimento Porque eu já passei desse tempo De amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço não brinque com meu sentimento Por isso eu te peço cuidado com meu coração Mas eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Mas eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Moreninha linda, se tu souvesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não farias O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino apaixonado Quero morrer Puxa aí, faz essa moda aqui, ó Vai lá O amor que não deu certo Não merece a minha vida Eu não quero a juventude em mim Perdida Eu vou conseguir pra mim Um sonho novo E sonhar, e sonhar Vou tirar você de dentro Vou limpar a minha casa Vou limpar a minha casa Vou limpar a minha casa Arrancar de vez o mal Pela raiz Eu vou conseguir pra mim Outra pessoa E sonhar, e sonhar O passado não importa Já passou Não volta mais Vou deixar entrar o novo E não vou olhar pra trás Eu vou colher do futuro Que eu plantar agora E agora é hora de recomeçar E sonhar, e sonhar E sonhar E sonhar, e sonhar Vou tirar você de dentro Vou limpar a minha casa Arrancar de vez o mal Arrancar de vez o mal Pela raiz Eu vou conseguir pra mim Um sonho novo E sonhar, e sonhar E sonhar O passado não importa O passado não importa Já passou Já passou, não volta mais Vou deixar entrar o novo Vou deixar entrar o novo E não vou olhar pra trás Eu vou colher do futuro Que eu plantar agora E agora é hora de recomeçar E sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar Deixa eu te amar Pra te provar Que eu sou o grande amor Da sua vida Deixa eu te amar Pra te convencer De uma vez por todas Que eu amo você Eu tô pagando Eu tô pagando Eu tô pagando bem Pra quem me der notícia dela Faz tempo que não vejo E nem converso com ela Tá desaparecido E desligou o celular Onde será que ela está? Já espalhei no esporte Da cidade o seu retrato Tem gente apostando por aí Que eu não te acho Eu não desisto fácil Não desisto fácil A casa tão lixo O aluguel tá atrasado O dinheiro tá indo no boteco Aqui do lado Eu só dá dois passos Ela que eu bebo e aqui que eu caio Tá bravo Eu tô dormindo sem ninguém do lado Acordo pra tomar café gelado Só saio amagordado Nunca foi tão ruim Nunca foi tão ruim Tá bravo Eu tô dormindo sem ninguém do lado Não vivo outra noite abandonado Eu vou pagar dobrado Pra alguém cuidar de mim Eu tô pagando Orson cancela o pedido Que não vai ter mais surpresa E essas alianças Troque por cerveja Tô precisando acalmar Meu coração Orson a minha vida Agora virou de ponta cabeça Entendi o telefone Tive uma surpresa Ela acabou com tudo Nessa ligação Coloca umas moda derramada Aperte o play Garçom Aumenta o som E apaga a luz da minha mesa Por favor Eu tô sofrendo de amor Garçom aperte o play E deixa repetir só os modão sofrido A seleção do milionário José Rico Que hoje eu vou beber Garçom aperte o play E desce aí mais uma caixa de cerveja Pra ver se embriago A minha tristeza Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra ver se paro de sofrer Coloca umas moda derramada Aperte o play Aperte o play Garçom Aumenta o som E apaga a luz da minha mesa Por favor Eu tô sofrendo de amor Que eu tô sofrendo de amor Garçom aperte o play E deixa repetir só os modão sofrido A seleção do milionário José Rico A seleção do milionário José Rico Que hoje eu vou beber Garçom aperte o play E desce aí mais uma caixa de cerveja Pra ver se embriago A minha tristeza Hoje eu vou beber Pra ver se embriago A minha tristeza Pra ver se paro de sofrer Danção aperte o play Não sei por quanto tempo Ainda tenho que esperar você Com isso o tempo vai passando Eu esperando algo acontecer Talvez até seja inútil Esse desejo que sinto por ti Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa De falar contigo Acariciar teu rosto Te pedir baixinho Não me abandones Nunca Amor de minha vida Talvez até seja inútil Esse desejo que sinto por ti Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Ansiedade louca Ansiedade louca Nunca Amor de minha vida Não me abandones Nunca Amor de minha vida Valeu 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 Marcelo Amor de minha vida Amor de minha vida